Olha, sete pessoas foram detidas em decorrência de uma tentativa de homicídio no bairro Jardim P, em Governador Valadazzi. De acordo com a polícia, esse caso é mais uma guerra por disputa de pontos de vendas de drogas. Armas, munição e rádio comunicador foram apreendidos. Deixa eu chamar Roberto Tomás, que está com a gente aqui na reportagem do Balan Geral. Tomás, seja bem-vindo de volta ao BG aqui, amigo. Você vai contar desse caso aí, no mínimo estranho, né? Guerra de tráfico de drogas. Mas tem uma turma aí que a polícia já colocou na cadeia, né? Bom dia pra você, seja bem-vindo. Muito bom dia pra você também, Nico Mendes. Bom dia a todos que acompanham o Balan Geral dessa segunda-feira. É isso mesmo, Nico. A situação que aconteceu no bairro Jardim Primavera ontem assustou todos os moradores, principalmente aqueles que moram na rua Paraju, próxima à Travessa 12, onde vários disparos de arma de fogo foram ouvidos. E, segundo informações, um adolescente de 14 anos recebeu, pelo menos, mais de 20 disparos. Isso foi confirmado porque, quando ele deu entrada no hospital municipal, foi periciado, né? O médico viu que entraram de perfurações de projetis, mais de 20 perfurações. Então, foram vários disparos de arma de fogo. Por que a polícia trabalhou muito rápido nesse caso? Porque um grupo armado foi até o local, não mesmo vai poder pegar só essa pessoa. A rivalidade entre gangues, eles foram pra poder atirar e matar qualquer um dos outros rivais que estavam no local. Alguns conseguiram fugir. Infelizmente, esse adolescente não conseguiu correr a tempo e foi alvejado por mais de 20 disparos de arma de fogo. A polícia trabalhou rápido porque ele foi socorrido no local e deu características de quem poderia ter efetuado esse ataque, de um bairro vizinho. E, segundo informações, a trama toda por trás dessa violência é, realmente, a disputa por espaço para a venda de drogas entre as duas comunidades. O sargento, o capitão Elício, esteve no local, falou com a imprensa, depois de um vasto trabalho da polícia, até para poder prender esses rivais. Sete pessoas, como você bem diz, conduzidas à delegacia, dois maiores e os outros menores. Então, esse envolvimento também, colocando o pano de fundo de adolescentes e menores de idade também para poder acobertar esse crime. Mas o capitão vai dar outros detalhes aí. O capitão Elício da Silva fala com a gente. A equipe nossa da Polícia Militar recebeu uma denúncia de uma tentativa de homicídio, suposto, né? Se tentado, as viaturas do GEPAR chegou juntamente com o Tático Móvel, visualizaram que realmente o indivíduo estava baleado, fizeram o socorro dele juntamente com o SAMU, o indivíduo se encontra no hospital, recebendo os cuidados médicos. E decorrente dessa situação, foram feitas diligências e foi abordada uma residência lá no Morro, onde foram encontrados os supostos autores, suspeitos de terem cometido a tentativa de homicídio. Foram apreendidas três armas de fogo, incluindo uma pistola. E os indivíduos são contumados na situação de tráfico de drogas. E realmente foram apreendidos alguns adolescentes, dois maiores, e estão aí, nesse momento, a cargo da autoridade policial para tentar fazer o correto enquadramento de cada um. Como sempre, a motivação principal que foi apurada é o tráfico de drogas. Então, em princípio, a gente teve informações que há uma guerra interna lá no Morro, de indivíduos aí querendo tomar o ponto de tráfico de um, querendo tomar o ponto de tráfico do outro. Mas a Polícia Militar está com ocupação no local, né? Desde o início desse mês. E a gente não vai sair de lá enquanto essa guerra não acabar. Esse é o trabalho também que a comunidade pode ajudar bastante para poder amenizar essa situação de violência. Ligando através do 181, que é o disco de denúncia, a pessoa pode dar informações valiosas para a Polícia Militar para que consiga apaziguar ainda mais e terminar esse confronto entre gangues rivais naquela região do Jardim P, também o Jardim Primavera. Nico, a situação é a seguinte. A polícia conseguiu encontrar em uma parte do imóvel denunciado, olha só a importância do 181. Esse local onde eles escondiam as armas, uma 7,65, uma pistola e dois revólveres, um calibre .38 e um calibre .32, todos eles municiados em comércio. A gente vai acompanhar de perto esse caso, né? Que exatamente vai ter outros desdobramentos, né, Tomás? Porque já que está falando aí de disputa para o território, a polícia vai continuar essa investigação até capturar todas as pessoas envolvidas, né? Paz para o bairro Jardim P e a adjacência. Obrigado, viu, Tomás?